Meu senhor, que ótima forma de começar o dia, hein? Com fogo! Gente, que coisa mais horrível! Quem é isso que recorra da forma que a Malévola morreu? Meu Deus, essa família tá realmente mal suada. O Falso, faz alguma coisa pra salvar a sua esposa, pelo amor de Deus? E falando na bruxa, olhem só quem é que foi que apareceu. Gente, vocês acham que a gente deveria libertar o espírito dela, assim como nós fizemos com o Morgan, pra que a gente não seja assombrado pelo fantasma dela? Ou vocês acham que é legal ter ela no jogo pra, tipo, avacalhar com as coisas da casa e com a família também? Vocês me digam aí nos comentários. E eu fiquei tão feliz que vocês gostaram do retorno dessa série, que vocês deixaram várias dicas e sugestões nos comentários. E também percebi que tem muita gente perdida por aqui, que nunca acompanhou nenhuma das temporadas. O Falso pegou a Elze e saiu correndo pra tentar evitar com que ela morra. Gente, onde é que ele vai levar a garota como assim? Gente, isso daqui é como se fossem os corredores do castelo, sabe? Uma passagem secreta. Olhem só, cada um dos pais carregou as filhas pra que ninguém morresse queimada. Gente, que pavor, mas espera lá. O incêndio já apagou. Fala sério, até a fantasma, até a torre se salvar. Como assim, gente? Como assim? Então, como eu falei, eu vi várias pessoas perdidas, né? Dizendo, ah, mas elas não são gêmeas. Ah, mas não sei o quê. Gente, eu já falei. Essa daqui é uma outra história. Isso aí, morre de frio, boa. Não, 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 morre de frio. Não, que horror. Volta, 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 pelo amor de Deus. Coloca a Elze aqui. Coloca a Elze aqui. E o que ela ainda tá fazendo? Ela ainda está pensando no fogo. Não, gente. Tudo bem, que na história os pais delas morrem, certo? Mas eu não tinha planejado nada disso pra nenhum dos dois. Inclusive, vocês estão pedindo muito pra que a gente não mate nenhum deles. Então, eu ainda estou pensando em como é que eu vou fazer a história. E eu já tenho uma ideia, gente. Vocês sabem que eu sou bem imaginativa e criativa, né? Assim como vocês. Porque vocês deram ideias bem legais, assim, do porquê da Elze ser loira. De que tipo de maldição poderia ser. Poxa, eu queria começar o vídeo, sabe? Toda fofinha. A Ana acordando a Elze. Tipo, você quer brincar na neve? Mas acabou que não saiu do jeito que eu planejei. Porque nada nas minhas séries acontece do jeito que eu planejei. A dúvida é... Os bebês podem morrer congelados aqui no jogo? Será que o jogo permitiria uma coisa dessas? Porque, caso isso não seja possível... Não, não era isso que eu queria fazer. A gente podia deixar as meninas daqui na rua, né? Brincando na neve. E vocês me disseram que existe uma forma, gente. Que basta nós clicarmos num adulto e botar aqui na opção de fazer boneco de neve com... Então, vou fazer aqui um boneco de neve com a Ana. E vou pegar aqui a Aurora. Agora... Ô, poxa. Por que ela não pode fazer boneco de neve com a Elza? Ah, a Elza já está pensando na mãe. Vai estar garelada. Gente, olha o tempo que elas vão levar pra atravessar esse castelo todo. É muito gigante. Para, que isso? Deixa eu tentar de novo. Vou botar aqui e fazer boneco de neve com a Elza. Agora sim, eu não acredito. Justo hoje é o Natal? Então, gente, por que eu não vou reformar esse castelo? Porque, em princípio, a gente vai ficar pouco tempo por aqui pra ter todo o andamento da história. E por isso que eu também queria envelhecer as meninas. Logo, porque eu já estou com acesso antecipado de diversão na neve e eu quero poder aproveitar o pacote. Eu acho que a gente só vai conseguir aproveitar quando a gente conseguir viajar lá pra Monte Coromo Bebe. Não sei como é que fala esse negócio ainda. Complete 100 vontades de todos os sims. Será que algum deles estava com vontade de fazer boneco de neve e eu nem tinha visto? Ó, a Ana está chegando. E a Elza? Meu Deus! Meu Deus! Vai levar uma eternidade, gente. Não tenho paciência pra eles andando assim tão devagar. Fala sério. Vamos colocar aqui, ó. Habilidade, então. Por que? Ah, movimento. Ok. E já que a Ana mesmo que é toda empolgada, né? De fazer boneco de neve, de brincar na neve. Gente, é tudo por causa da Ana. Fala sério. Ela meio que parece que leva a irmã ao limite dos poderes mágicos, né? E, então, vamos deixar ela aqui brincando. Ela está se divertindo, ó. Fazendo bonequinho de neve. Nossa Senhora! Isso que é magia, hein? Faz assim, ploft e já conseguiu concluir o boneco. Que bonitinho. Deixa eu ver como é que estão as necessidades delas. Ela está indo lá brincar de casinha de boneca. Enquanto a Elsa termina aqui o boneco de neve com a Aurora. E depois, acho melhor a gente colocar a Aurora para tomar um banho, né, gente? Pobre coitada. Opa, não era isso que eu também queria fazer. Deixa eu ver como é que ficou. Ficou maior! Esse boneco é mais baixinho e gorducho. E esse aqui é compridão. Então, pera lá, pera lá. Já que a gente não tem ainda poderes, porque ela ainda é uma bebê, né? A gente só pode abrir aqui o livro de feitiços. Eu vou, sei lá, vamos contar uma história sobre boneco de neve para o boneco de neve. E vamos renomear, que bonitinho e friaca, como Olaf. E daí, eu vou ver se eu coloco ela está indo tomar banho. Está, graças a Deus. O Fausto, ele estava brincando de boneca com a Ana? Quer dizer, a ideia era essa? Porque se for, a Ana não vai chegar nunca aqui em cima, gente. Para tentar contratar um serviço e ver se a gente encontra algum cachorrinho que seja compatível com o estereótipo do que vocês pensam ser a representação do Olaf, né? Eu sei que alguns pediram para que o Olaf fosse uma criança, para que fosse junto com a Ana, fazer toda a jornada dela, mas não era o que eu tinha pensado, tá, gente? Eu tinha pensado em realmente ela sair com o Kristoff e ir levando o cachorrinho junto como um fiel companheiro. Até para não me dar mais trabalho, pelo amor de Deus. Mais gente para controlar, para criar, para mudar o visual de estilo. Olha, vocês tinham pedido um cachorrinho que fosse branco e peludo. Eu acho que esse daqui vai ser perfeito, gente. Então vou adotar aqui o Babu. Que bonitinho! Vai ser o cachorrinho das meninas. Que gracinha! Será que ele não vai lá para buscar o cachorrinho? Ai, coitada da Aurora tomando um banho. Vocês falaram para ela tricotar por conta, né, da questão da roca. E se não me enganou, ela também cantava, fazia um monte de coisas artísticas. Porque, na verdade, a intenção dela era, digamos, aprender a ser uma princesa, né? Uma realeza. Coitada! Está com as necessidades lá no chão, gente. A Ana estava tentando chegar aí ao último andar. Mas os seus esforços foram infrutíferos. E, peraí, deu alguma coisa errada na adoção mesmo. A não ser que... Ah, eu acho que é o cara do serviço social que tem que vir trazer o animal. E ele é muito pequenininho, gente. Então ele também vai ter uma imensa dificuldade de andar por este castelo todo. Oh, fala sério! Ele é muito fofo! Que gracinha! Deixa eu já colocar aqui para fazer uma apresentação cuidadosa. E também colocar ele aqui para adotar. Eu ainda não estou 100%, mas já estou melhorando. E eu acho que a gente podia pegar o mordomo. Gente, olha que gigante que é essa cosa! Eu não vou achar o mordomo. Eu nem sei onde é que estão as meninas. Meu Jesus amado! Aqui. Ele vai estar muito longe para eu designar tarefa. Quer ver? Vou colocar aqui e designar tarefa. Detonar na pista! Como assim? Nunca tinha visto um negócio desse. E também teremos o Laf. Vou espalhar ali os bonecos de neve para fora do castelo para fazer uma decoração bonitinha. E você pode me deixar designar, por favor, uma tarefa? Vou colocar aqui e preparar uma refeição tamanho família, porque a nossa família é gigantesca. Eita, Giovana! Já está dando treta. Vou trazer aqui a Elza para afagar e para tagarelar e a Ana também tagarelar e afagar o mais novo amiguinho das duas, gente! Que vai se tornar aí o companheiro de viagens da Ana muito futuramente. Eu não sei onde é que ela está. A Elza está chegando. Ai, coitadinha! A Ana vai levar um tempo para descer essas escadas, gente! Pobre e coitada! A Aurora está terminando aqui o seu banho. E vocês tinham comentado que a Ana ficou muito parecida com a Titi quando ela era menorzinha. Pronto! Vamos botar aqui mais algumas interações, abraçar. Eles já se tornaram amigos? Gente, que coisa mais rápida! E o Fausto, ele está vindo aqui bater uma boquinha. Hum! Acho que deu certo! Eu não sei. Mas eu acho que sim. Então, eu vou colocar aqui, ó, todo mundo para comer depois, né? Que está todo mundo morrendo de fome. E a Elza está querendo atenção. Ela é uma, assim, um pouco mais soturna, digamos assim. E vocês até sugeriram, gente, de depois a gente trancar ela dentro do quarto. Eu achei ótima a ideia, tipo, deixar tudo o que ela precisa lá dentro e ficar realmente incomunicável com o exterior. Coitada, ela está esperando o irmão descer as escadas, interagir com o cachorro, para ela continuar interagindo. Então, vai lá comer, garota. Vai lá que o tempo urge, é melhor. Deixa eu colocar ele aqui para usar o banheiro depois. Ou botar aqui usar. E eu também estava pensando uma coisa. Eu sei que existem mods de realeza. Mas eu não vou baixar mais mods aqui para o meu jogo, né, gente? Samuel está indo embora? Sua reunião de avaliação... Ah! Esse é o cara da segurança social, serviço social. Achei que fosse um mordomo. Daí eu não vou baixar mais mod para o meu jogo. Daí eu pensei assim. A gente poderia fazer Fausto ingressar numa carreira? Poderia ser a carreira relacionada à política. Que tem tudo a ver, assim, com ser presidente do mundo do The Sims. Que eu acho que poderia ser equivalente a um cargo de rei, digamos assim. Ei, você já visitou o entreposto? Não vamos para Batu nessa série, queridinho. Mas muito obrigada. Depois eu tenho que tirar aqui a profissão do Animal Rescue. Porque, por enquanto, não vamos jogar mais com o legado da família Maximus. E falando nisso... Onde é que está, gente? Vocês me lembraram de uma coisa importante. Que nessa série nós nunca tivemos exatamente... Eu acho que é Negócios, não é? Não, gerência ou investidor aqui. Um sobrenome. Como no legado da família Maximus. Como no legado sobrenatural com a Rebeca Preston. Porque aqui, as princesas, cada uma delas, né? Era Branca de Neve. Era a Micaela Feliz. Daí parece que a Tiana acabou pegando o sobrenome Prince do Navim. Então, eu não sei. Vocês acham que eu deixo assim, do jeito que está? Ou troco o sobrenome delas para um que um inscrito sugeriu que seria Disney. O que vocês acham? Tipo, Elsa Disney, Anna Disney. E digamos que perpetuar esse sobrenome por todos os outros legados? Por serem as princesas da Disney. Não sei. Digam para mim nos comentários. Vamos então aqui começar as tarefas. Entrou na carreira política. Eu quero conferir se aqui no inventário da Aurora tem realmente os quadros que a gente já tirou foto. Não tem, tá? Eu não sei se isso significa que a gente já deu para a Tiana ou se a gente realmente não tirou fotos. Então, depois eu tenho que dar uma olhadinha nisso no outro, né? No outro save da família. Fazer, ir para gerenciador de famílias ou grupos e etc. Quando eu for fazer o aniversário das meninas, eu quero chamar todo mundo. Toda a nossa família para, no caso, conhecer as garotas. Vocês podem ver aqui que o Olaf está latindo para quem? Para o Diaval, gente. O Diaval, ele está com baixa tensão. Então, deixa eu colocar depois a Aurora, porque era dela, né? Vou colocar aqui para brincar com. Vou colocar aqui para conversar. E vamos tentar dar algumas lições no Olaf. E ele, sendo muito pequenininho, gente, ferrou que ele não vai nunca conseguir sair para fazer xixi, né? Ele precisa crescer primeiro para isso. Que gracinha. Deixa eu ver como é que as meninas ficaram. Olha, ela ganhou uma pedra glimmer quando eu transformei ela em bruxa. Eita, ela não comeu ainda. Oh, não! Faltou comida para ela e a Ana. Também não? Quem que está ligando? Olá, Fausto. Adoraríamos que você entrasse para os renegados. Não, muito obrigada. Não estou interessada. Vou botar aqui, então, novamente, para tentar pedir uma refeição família, para as meninas poderem, então, almoçar. Deixa eu dar um pulo lá no Cass. Mas antes, aproveitem a tela rápida de load e deixem o like no vídeo se vocês gostam desse desafio, se vocês estão amando o início dessa nova temporada. Não esqueçam de se inscreverem no canal também e me seguirem no Instagram e nas redes sociais e assistirem a todos os nossos vídeos até o final. Hoje, nós não tivemos três vídeos como eu estava fazendo para vocês, porque eu tirei uma parte do meu dia de folga. E eu tentei gravar tudo em vlog para você. Então, eu corri aqui depois para gravar esse vídeo, porque eu estou muito animada com esse início de temporada. E, gente, olha para isso. Vocês vão conseguir ver a quantidade de anotações que eu fiz no meu caderninho de coisas que vocês disseram nos comentários e coisas que eu também me lembrei? Ok. Uma delas é que vocês me pediram para que o cabelo da Elza fosse, tipo, mais branco, sabe? Eu vou ver se eu consigo. Essa sobrancelha, gente, eu estou mudando há um tempão, que é para ficar, assim, tipo, mais clara, assim, ó. E toda vez que eu saio do Cass e volto, fica, assim, escura, vai entender. Aqui nas opções de cores para o cabelo de conteúdo personalizado, teria esse. Mas isso aqui é, tipo, meio cinzento, sabe? E esse aqui é um loiro mais escuro. Então, para esse tipo de cabelo, gente, eu acho que eu não teria um loiro branco bonito. Então, no momento, eu vou deixar assim mesmo. Mas vamos ver nos próximos cabelos, na medida em que ela for crescendo. E vocês também me disseram que aqui na Ana, o olho dela também é azul. Gente, eu jurava que era verde. Não sei por que que fiquei com isso na cabeça. Mas eu acho que eu vou... Ai, bonito esse, um azul meio esverdeado, só para ficar diferente, sabe? Uma da outra. Vamos aproveitar e também ver quais são os traços do Olaf para ver se a gente precisa mudar ou se está condizente com o que seria o personagem dele na série. Vamos ver aqui. Ele está como ativo, como brincalhão e como aventureiro. Para tudo! Aventureiro, claro, ele vai sair em uma grande aventura. Brincalhão porque ele é um fofo, né? Um pateta, meio maluco. E ativo porque, gente, o bichinho que não para de falar nunca. Podia até ter uma opção aí de inteligente. Vocês querem que eu tente pintar o focinho dele de laranja? E tente compor ele como Olaf, por exemplo, pintando as patinhas marrom, fazendo uns botõezinhos aqui? Ou vocês acham que ia ficar muito estranho? Digam para mim aí nos comentários. Eu sei que existem aqui algumas opções de... Não, não era isso que eu queria fazer também. Ai, meu Deus, cliquei no bagulho errado. Não é pelagens. Cadê? Claro, ele não pode usar roupas porque ele ainda é bebê. Mas depois a gente pode ver se tem alguma coisa para colocar na cabeça, para fazer de conta, né? Dos penachinhos dele e tudo mais. E antes que eu me esqueça, deixa eu ir no modo de construção, adicionar as coisas para o Olaf, né? Deixa eu ver onde é que poderia ser. Nossa, a cozinha não é assim tão grande. Tá, eu acho que já que o Diaval está aqui na entrada, eu vou deixar as coisas do Olaf por aqui também. Ah, claro, o Diaval está aqui no que seria o retrato da Aurora. Tipo, o Diaval é dela, entendeu? Não, então acho que eu vou deixar lá no quarto das meninas, porque o Olaf é como se fosse delas, né? O quarto não é assim tão grande, mas acho que um pratinho de ração deve ter. E bom, gente, o quarto das meninas não é do mesmo tamanho, porque o quarto não tem o mesmo tamanho, né? Na verdade, a divisória de cada uma. Ah, vamos lá, a moda de construção. Please, please. Pronto. Então, vocês podem ver, ó, que aqui tem o mesmo tamanho, mas ele tem esse recuo, ó, por conta do banheiro. Por isso que a parede não está pintada, assim, com a mesma quantidade de quadradinhos, digamos assim. Mas, pelo amor de Deus, né, gente? Meio centímetro a mais, meio centímetro a menos, fala sério. Eu vou deixar o pote azul do lado da Elsa por conta de ele ser um boneco de neve. Boa ideia, Mirelle. Deixa eu ver isso aqui. Acho que esse lixinho a gente pode tirar. E eu acho que eu vou colocar também uma caminha de cachorrinho aqui. Pronto. Que poder de saio. E vamos colocar depois aqui a aurora. Pra vir encher a tigela. E encher também o potinho de ração. O que ela quer fazer? Tradução concluída, claro. Estamos no meio do Natal. A gente podia, então, aproveitar que é frio, neve, Natal e fazer uma festa de aniversário em pleno Natal. O que vocês acham da ideia? Digam pra mim aí nos comentários. Ou não? Elsa ficou completamente furiosa porque está faminta, gente. Deixa eu colocar, então, a Ana aqui para também comer. Porque, pobre coitada, né? Café da manhã? Vamos dar, então, um molho de maçã. Galera, espero que tenham gostado muito do vídeo de hoje. Não esqueçam de deixar o like, de se inscreverem no canal e tentem achar aí um emoji secreto de boneco de neve nos comentários. Hoje eu vou ficando por aqui. Um grande beijo, like favorito sempre e tchau, tchau. Beijo, beijo, pessoal. Tchau. Tchau.